Eu que falei em pensar Agora me arrependo, roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão com um refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do pané Meus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos Mais satanas E o teu olhar Sempre me engana Eu entro sempre na tua dança de cigão Boa noite a seteiro Deus manda o sol, labirintos Que atrai os meus amigos mais sacanas E o teu olhar, o teu olhar É o fim do mundo todo dia da semana E o teu olhar, o teu olhar O teu olhar, o teu olhar O teu olhar, o teu olhar